Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2021, hoje o modo carreira de piloto para correr aqui em Suzuka no Japão, grande prêmio do Japão e mais uma vez né, vou fazer corrida de recuperação, já que eu vou largar em último. E aí então, né, a gente vai ver aí o que consegue fazer, largando de último, de novidade para cá logicamente nada, tudo do motor vai ser trocado oficialmente quando eu estiver na pista no primeiro treino livre, aí no campeonato Pérez é o líder, Verstappen é o segundo, Leclerc o terceiro, eu na quarta posição, depois o Sainz, o Ricardo, o Bottas, o Alonso, o Latifi, Pierre Gasly, Lando Norris, o Con, George Russell, Tsunoda, Hamilton, Gunny, o Zul, o Stroll, o Giovinazzi, aí aliás, do Giovinazzi, Mick Schumacher, Carl Weilland e o Mazepin né, são os pilotos zerados, e aqui nas equipes a Red Bull liderando, depois a Ferrari, a gente aqui da McLaren, a Mercedes, a Alpine, aí a Fatale, a Aston Martin, a Williams, a Alfa Romeo e a Haas, a única equipe zerada. Então vamos lá para a Central de Dados para confirmar a previsão do tempo. Muito bem, preciso da sua atenção, os regulamentos técnicos estão mudando, ao risco de que parte do nosso esforço seja desfeito, então precisamos mitigá-lo, assim que puder, quero que você dê uma olhada nos desenvolvimentos que temos e diga quais áreas deseja investir para a proteção. Beleza, então já foi anunciada oficialmente a troca né, o regulamento vai ser trocado, não tem previsão de chuva, e eu acho que são 35 peças de aerodinâmica, vamos ver aqui então, a aerodinâmica e chacintão vão ser as áreas afetadas pelo novo regulamento, eu vou, daqui em diante, para o restante do campeonato eu vou acumular os pontos de recurso, e aí eu vou trabalhar aqui na aerodinâmica e no chacintão do carro, para adaptar tudo isso para o próximo campeonato. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D, vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres, e eu encontro vocês daqui a pouco, já no treino de classificação. E aí E aí E aí E aí E aí A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3, Verstappen, Sainz e Lewis Hamilton. É isso aí, fim do treino livre. Até a próxima, tchau! E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3, Ferris, Verstappen e mestre dos ajustes. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Hamilton, Leclerc e Carlos Sainz. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. E teremos mais diversão especifico. E teremos mais diversão. O que eu faço normalmente, e aí o Q2, ou eu não vou para a pista, ou vou para a pista para testar alguma coisa né, o Latif está aí, aí o Nicolas Latif na pista, o meu antigo carro né, a Gaston Marte, o Gunnyuzu saindo atrás, o Con, e é isso então, eu vou assistir aqui, o que o pessoal consegue fazer de melhor, e daqui a pouco estou voltando, então com a minha volta aqui no Q1. O que é isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já temos aí um Hamilton na pista. Barulho estranho, hein? Esse motor me cedido do Hamilton. Muito estranho esse barulho aí no motor do Hamilton. Já querendo arriscar o pelo médio, o Leclerc também, o Bottas. E aí, Carlos Weilot, pela primeira vez no P2. É a primeira vez que ele fica na frente do Latif. Então é isso, eu vou assistir aqui o que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouco eu tô voltando na minha volta aqui no P2. Se é que eu vou fazer, né? E depois o resultado. É isso aí, meus amigos. Estou de volta. E aí vocês vão ver que eu for eliminado junto comigo. Vou pra pista só pra verificar algumas coisas. Mas aí temos o Lando Nobis, o George Russell, o Carlos Weilot, o Ocon, que não marcou tempo. E eu, né? Logicamente. Então vocês vão ver aí como é que tá a minha rivalidade contra o Valtteri Bottas, que é o meu novo rival. Vê meu nível de fama e eu encontro vocês daqui a pouco já na corrida. Estamos com você ao vivo da Prefeitura de Mie, no sul da ilha de Honshu, no Japão, para uma corrida que já decidiu muitos títulos ao longo dos anos. Alguns são simples, outros controversos, mas todos contribuem para um legado que faz do GP do Japão uma parada indispensável em qualquer temporada da Fórmula 1. Em uma volta desta pista histórica, se percorre 5.8 quilômetros. É a única prova da temporada disputada em um percurso em forma de oito. Os pilotos devem esperar forças G intensas nas 18 curvas, que oferecem as mais altas médias de velocidade de eixo do calendário da Fórmula 1. Fique de olho nas ultrapassagens na entrada da última chicane. Quem está conosco para comentar toda a emoção é Anthony Davidson. É bom te ver, Anthony. O que você acha da corrida de hoje? Como estão as condições do circuito pelo que você viu? Bem, a pista parece estar bem limpa, mas estou meio preocupado com a temperatura dela. Está frio lá fora, o que pode causar problemas para as equipes manterem os pneus nas condições ideais. Os carros que desgastarem um pouco mais os pneus, que colocarem mais energia neles, vão ter o melhor resultado. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Sérgio Pérez vai largar na pole. E o Fernando Alonso sai ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Leclerc, Gasly, Yuktsunoda e Verstappen. Sofreu uma punição no grid. Aylott, Ocon, Sengs e Nicolas Latif. Bottas, Stroll, Lewis Hamilton, vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. E Giovinazzi, Mick Schumacher, Joe, sofreu uma punição no grid. Nikita Mazepin e Lando Norris. Russell e Mestre dos Ajustes. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Beleza, chegamos então aqui ao grid. Indo na contramão de todo mundo. Eu vou largar com os pneus médios. É uma parada só, né? Então... Eu sei que a maioria vai colocar pneus duros. Fazer uma parada só, né? Natal. Parece que está tudo em ordem nos ciclos da unidade de potência. Então vamos nos concentrar em aquecer os pneus de freios. Uma nova de apresentação em aquecimento dos pneus. Suzuka. Sem ameaça de chuva por enquanto, a condição parece boa. Receita gente, Phil. Tirei os cones, e ai a largada vai ser autorizada quando eu estiver devidamente alinhado no glitch. Vamos lá para o seu ambiente, vamos lá. Vamos lá para o seu ambiente, vamos lá. Vamos lá. Dois dias para passar o Renitopu, bora. Vamos lá para o Botas. Vamos lá para o Botas. para cima do rolo e é isso e aí e aí as ceis dron, amarr agora vamos dali para cima do latife e aí e aí e aí Maravilha de manobra. Vamos ver quanto tempo o Aylott consegue ficar na frente do box, que aí eu tô ganhando tempo, né? O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Prontinho, já escalei metade do pelotão em duas voltas. Vamos ver ali, eu tô pra cima do... Calo Aylott. Calo abrindo, ó. Já passou. Então já passa pelo calor. Vamos ver se ele vai ter pôlego, né? Pra cima de mim. Tem o macio, teoricamente tem o carro melhor, né? Teoricamente... Aqui atrás, ó. Bandeira verde. Seria interessante ter um servo de carro agora, hein? Certo. Certo. Você está entre os dez melhores. Wilson Pérez, que eu tô tomando aqui, tá disparando na porta. Hamilton está atrás de você. Hamilton está atrás de você. Nossa diferença atrás é de 1.2 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram três voltas. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1.29.0.9. Aí o Hamilton... Hamilton já tá vindo pra cima. Consegui abrir mais um segundo de vantagem, né? Pra... Pra não deixar... Leoni tá fora da prova. Vou deixar o Hamilton abrir a... Asa móvel. E eu me mantenho relativamente perto ali... Daquele pelotão que é liderado pelo do Tsumuda. O Tsumuda vai pelo... Vai puxando ali o pelotão, hein? Algumas informações sobre o Bodas. Está com algum problema mecânico. Olha aí, ó. Agora vamos pra cima do Bottas, né? Vou catar o Bottas. Isso aí, meus amigos. Hora de parar. Sai, sai agora. Vamos ver. Vamos ver se eu pulo pra segundo, né? Porque tiveram certidade com o motor do Hamilton. Os problemas no motor do carro do Bottas. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Não temos mais paradas programadas. Volto... Exatamente na frente do Alonso. Então... Com alguns pilotos indo... Pra estratégia de duas paradas... Acabou pulando pro segundo lugar. O Alonso, que também foi um desses pilotos. Que foi pra tática de duas paradas. O Alonso se deu bem. Cai no pódio do terceiro. E aí... O Pérez... Caiu muito. Nem sei a posição exata do... O Sérgio Pérez. O Bottas perdeu posição até ali... Acho que o Nick Schumacher. Agora que ele recuperou potência no motor. E... Tá tentando ali, né? Passar o carro da Alfonso. E depois... O Bottas vai encontrar um encosto, né? Que são ali os carros da Aston Martin. E o George Russell... Um tanto com posição. Pra vocês verem aí... O tamanho, né? Do prejuízo do Bottas. Logicamente que não dá... Não dá tempo de eu ir pra cima do... Do... Do Max Verstappen. Porque... Tá bom se sigamos à minha frente. O mais que meu Max Verstappen tenha, né? Não dá tempo de... Do... Trocar o Verstappen. Não sei aquilo. Que também tenha... Um problema no... Do motor. E aí... Vamos só então conservar... Esse mundo lá. Mais uma vez, né? Largando... Entre os últimos. E chegando aí dos punidos. Desde que o... No motor também... Não há presente falha, né? No motor novinho. Troquei... Justamente pra essa corrida. E aí... Tirei proveito... Do sertica e dos punidos. Que... Foram... Fazer duas paradas. Pra pular pra segundo. O quinto lugar já tava de bom tamanho. Mas... Segundo... O mundo tá de... É melhor ainda, né? O Alonso ainda tá por perto. E o Alonso ainda tá por perto. Saímos, amigos. As últimas... As últimas três voltas de corrida. Tem combustível para cerca de cinco voltas. E agora nessas últimas três voltas de Alonso. Vai agotar pressão, hein? Alonso tá bem nessa corrida. Você está perdendo um pouco de vantagem sobre o carro de trás a cada volta. Continue forçando. Estão muito bem nessa corrida. Gustavo já colocou volta ali. Gustavo já colocou volta nos carros da Haas. E... Ninguém consegue passar o de Sumoda. Sei lá quantas voltas de Sumoda tá ali. Assim como... O George Russell não consegue... Passar os carros da Aston Martin. O Bottas passou... E foi embora. E o George Russell tá lá preso até agora. ura lá... Lightpoint. Dê cao, Alonso. Duas voltas. Tá reta... O Alonso não tem motor, né? para tentar fazer alguma graça comigo. Segue lá o de São Paulo no quarto lugar, perdendo todo mundo que vem atrás dele. Aí depois uma enorme lacuna até o Lando Novos que aparece ali na a décima posição, correndo sozinho. O Verstappen suave na nave, pulei para ganhar mais uma, mas vamos dar a ter chance de disputar o título depois do que aconteceu. Lá em Singapuro. Estappen vir agora na casa de 1h26. Lá para a última volta. Essa é a sua última volta. Última volta da corrida. Quase não pode... Tem combustível para cerca de 3 voltas. A gente cabe ao Mazetú. Vai ajudar. Espero que ajude. O Mazetú está barato. O Mazetú está barato. Deixou tanto eu e o Alonso passar. O Mazetú está barato. O Mazetú está barato. O Mazetú está barato. De novo, vai dar uma volta da corrida. Pense. O Mazetú está barato. O Mazetú está barato. Praticamente foi o eleito piloto do dia. Outro GP do Japão repleto de ação chega ao fim. E que pilotagem magnífica para conquistar a vitória hoje. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Sem dúvida, o Safety Car mudou tudo hoje. A chave do sucesso foi manter a calma e reagir à situação rapidamente. Já vimos equipes jogando vitórias fora por estação. Mas aqui ela foi decisiva e permitiu que o piloto se aproveitasse. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje. E é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte. E não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Aí é mais um pódio, né? E o Verstappen. Max Verstappen voltando a ter uma sobrevida. No campeonato. E o Alonso. O que que deu no carro do Alonso? Para ele estar no pódio hoje, hein? O atual líder do campeonato ainda está no topo da tabela. Mas hoje, seus rivais avançaram um pouco mais. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Para mim, é mestre dos ajustes. Teve muita disputa hoje, mas acho que foi ele quem aproveitou ao máximo o seu potencial. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Red Bull se distancia mais ainda na tabela. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. É isso aí, meus amigos. A vitória de Max Verstappen. Chegou mais uma vez largando de último, chegando aí no pós, no segundo, Alonso em terceiro. Alonso foi segundo, hein? Claro que o Alonso foi segundo por conta das punições, mas ele foi o único piloto. E fez duas paradas e se deu bem. O Tsunoda em quarto, o Alcon em quinto, o Sérgio em sexto, o Gasly, o Pérez, o Leclerc e o Lando Noves aí. E completando a zona de pontuação. Aí, no campeonato, volta a ser terceiro entre os pilotos. O Verstappen reduz a diferença do Pérez para 28 pontos. Aí, o Sérgio, o Ricardo, o Alonso, o Gasly, o Latifi, o Ocon, o Lando Noves, o Tsunoda, o George Russell, o Hamilton, o Goni, o Uzu. Aí, o Stroll, o Giovinazzi, o Carlo Aylott, que passou ali o Mick Schumacher e o Mazepin. Nas equipes, a Red Bull liderando, depois Ferrari, a gente aqui da McLaren, a Alpine, passando a Mercedes, a Fatauri, a Aston Martin, a Williams, a Alfa Romeo e a Haas. Então, vamos lá avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. E aí, como é que está a minha rivalidade contra o Valtteri Bottas e ver o que acontece antes da gente ir para os Estados Unidos. É isso aí, meus amigos. Voltamos. Agora, para encerrar o vídeo. 6x4 contra o Bottas, a nossa rivalidade e ganhando bastante em nível de fama. Como vocês já perceberam, eu estou com poucos pontos de recurso porque eu já adaptei algumas peças do carro para o regulamento do próximo campeonato. E aí, o restante, eu vou ver se acumulou mais e mais ainda. E aí, depois do terceiro treino livre em Abu Dhabi, eu vou adaptar mais coisas. O máximo que der, né? Aí, não tem muita coisa para fazer. A gente já avança, então, para a semana do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Nenhuma novidade, né? Logicamente. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like aí embaixo. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre. Está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.